Proteger a vida, a saúde e a família é isso que sei fazer, porque a boa política é para melhorar a vida das pessoas. Durante 30 anos ajudamos milhares de famílias e como deputado federal vou poder ajudar ainda mais encaminhando recursos para creches e projetos sociais. Vote Pastor Manuel Federal 9033. Obrigado.